Imposto do bem, como é que você pode ajudar? Até porque você já, opa, você tem mesmo que pagar o imposto, né? Sim, tem. Então, tudo bem, esse imposto vai lá pra Brasília, enfim. Tem um jeito de você segurar uma parte dele aí por aqui já. E o jeito é esse aqui que vamos explicar melhor aqui na entrevista do Adalberto com o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania. E é com ele que nós vamos falar e passar essa informação pra você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Enio Otávio Lange, secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Adalberto. Bom dia, Daércio. Bom dia, equipe do estúdio, da Rádio Saudades, do TVM. Bom dia, Enio. Bom dia. Enio, Imposto do bem, aí o nome já fala, Imposto do bem, sempre vai ajudar alguém. Fala pra gente como é que as pessoas podem fazer para contribuir com o Imposto do bem aqui na cidade de Matão e quais serão as entidades que vão ser beneficiadas. Isso, exatamente, Adalberto. O nome é bem sugestivo, né? Já é uma campanha que ela acontece já há algum tempo aqui no município, né? Com a prefeitura, né? Partindo aí dos conselhos municipais, né? E, como o nome diz, Imposto do bem. Então, todo ano, né? Todo contribuinte, ele é obrigado a fazer a sua declaração de Imposto de Renda, né? E no ato dessa declaração, ele pode optar por destinar uma porcentagem do imposto que ele deverá pagar, né? Para a Receita Federal. Então, ele pode destinar um limite, né? Até 3% daquele valor que ele deverá pagar para os fundos municipais, né? Pode ser o fundo municipal, estadual, distrital, nacional, enfim, né? Pela lei da criança e do adolescente, né? E da pessoa idosa. Então, no nosso caso aqui, né? Trazendo aqui para a nossa realidade do município, ele pode destinar para o fundo do Concriano, né? Até 3%, tá? O 3% é o limite. Então, ele pode doar 1%, 2% até o limite de 3%. Para cada fundo. No ato da declaração. Lembrando que a declaração completa, né? Aquela que apura os valores a pagar, né? A declaração simplificada, ela não tem essa opção. Então, esse dinheiro, né? Ele vai ser apurado ali no ato da declaração, pelo próprio programa da Receita Federal, né? E ele é emitido uma DARF à parte. E esse contribuinte pode recolher aí dentro das instituições bancárias. Ele recolhe esse valor que cai diretamente no fundo municipal da criança ou no fundo municipal da pessoa idosa, né? E esse dinheiro, ele pode ser usado, né? Nos projetos sociais, que depois serão conversados, enfim, destinados dentro de cada conselho municipal, pelos membros do conselho. Bem, o que eu estou percebendo aqui, Enio, quem tem imposto devido, hoje em dia está difícil não ter imposto devido, né? Pelo valor que a gente paga aí no imposto de renda. Então, quem tem imposto devido, você vai ter que pagar imposto de qualquer jeito, né? Se você puder doar essa parte para as entidades de Matão, para o Concriama, que é o Conselho da Criança e também o Conselho do Idoso aqui de Matão, é importante. São 6% e tem que ser 3% para uma entidade e 3% para outra entidade, é isso? Das duas entidades que temos em Matão, Enio? É, na verdade, assim, não é uma entidade, né? Seria o próprio Conselho, né? Depois, dentro do Conselho, aí sim as entidades podem apresentar projetos, né? O Conselho pode deliberar dentro das suas reuniões, das suas ações sociais, alguma necessidade que ele enxergue, né? Apresentar alguma necessidade de política pública e isso deverá ser levado à sociedade e aí sim as entidades poderão, né? Informar ou, enfim, se cadastrar nesses conselhos para atuarem dentro daquela necessidade de política social. Então, esse dinheiro não vai para uma entidade específica, ele vai para o fundo do Conselho, para uma conta, né? Existe uma conta de cada Conselho e esse dinheiro vai ficar ali dentro. E aí, depois, os membros do Conselho que vão, enfim, diante dos projetos que poderão ser apresentados, né? Lembrando que em cima do montante arrecadado, né? Os projetos, eles poderão ser deliberados e aprovados, tá? Então, é assim que funciona, não vai diretamente para uma entidade nesse sentido, né? É importante, como você disse, né? Hoje a gente tem uma grande quantidade aí de pessoas que têm imposto a pagar. Eu até tomei a liberdade, peguei alguns dados aqui de hoje do site da Receita Federal. Acho que até alguma novidade aí que eles têm agora que a gente consegue, inclusive, acompanhar como é que estão as declarações de município a município, né? Então, hoje em Matão, a gente já tem entregue na Receita Federal, né? Isso começou no dia 15 de março, a entrega das declarações, e vão até o dia 31, né? Do mês de maio agora. A gente tem por volta aí de 14.500 declarações entregues no município já hoje. E desse montante, quase 20% são de declarações que têm imposto a pagar. Então, desse montante de 20%, esses contribuintes podem optar por essa situação, né? De pagamento aí, de destinação aos fundos, né? Então, assim, a gente lançou essa campanha no final do mês de abril, né? Para conscientizar o pessoal aí. E a gente pede, né? Que a população tenha esse olhar, que muita gente faz a sua própria declaração, mas muita gente procura os escritórios também, né? Ou algum amigo, enfim. Que essas pessoas também orientem que existe essa possibilidade de doação, né? Lembrando que é facultativo, né? Não tem nada obrigatório. É, né? A gente percebe que muitas pessoas acabam procurando um especialista para poder fazer imposto de renda, que é uma coisa muito séria, né? Muitas vezes, o medo de você errar qualquer informação e cair na malha fina. Então, quando for até o contador, o contador sabe disso e vai te orientar. Tem todas as informações para que você faça essa doação, né, Enio? Isso, exatamente. A declaração simplificada, né? Hoje, inclusive, a Receita Federal tem disponibilizado até um pré-preenchimento já, né? Já é uma novidade aí para esse ano. Então, ela vem meio que pronta já, né? Para a gente dar uma analisada e finalizar. Mas, como eu disse, né, é o tipo de situação que ela exige que a declaração seja completa. Então, a gente sabe que a completa, ela é um pouco mais complexa, né? Porque envolve outras situações de preenchimento. Então, a grande maioria, né, que tem, já sabe, que tem que fazer a declaração completa, procura uma ajuda profissional, né? E o contador, com certeza, terá todas as informações, todo o know-how aí, para poder orientar, né? E fazer todo o preenchimento correto, para que não ocorra nenhum problema futuro depois para esse contribuinte, né? Bem, nós já estamos indo para a fase final da entrega da declaração de imposto de renda. Esse ano foi estendido um pouco o tempo para poder entregar o imposto de renda. Vai até o dia 31 deste mês, acho que faltando 18, 19 dias aí, para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Importante não deixar para a última hora, né? Porque, de repente, faltou algum documento, dá tempo de você providenciar os documentos e entregar certinho a sua declaração de imposto de renda para não ter dor de cabeça. E essa oportunidade, quem tem imposto devido, fazer a doação aqui, como o Enio está passando para a gente essas informações. Enio, mais alguma informação importante para passar para os nossos ouvintes, que acompanha, nesta manhã de sexta-feira, o Jornal da Saudades FM? Eu acho que é bem, né? Ficou bem esclarecido aí. A gente está sempre à disposição, né? Como eu já disse lá atrás, qualquer dúvida também relacionada aos projetos, né? Qualquer informação, a Secretaria está à disposição também, né? Para estar esclarecendo aí, para estar informando. E a gente pede, né? A colaboração dos contribuintes que ainda não fizeram a sua declaração, que ainda tem esse tempinho até o 31 de maio, né? Que tenham esse olhar, né? Social, que possam direcionar aí para os fundos. E esse dinheiro será revertido, né? Em sua totalidade, aos projetos que beneficiarão a própria comunidade, a própria população, a própria cidade de Matão. Aí sejam projetos na área esporte, na área de saúde, enfim, né? Dentro da necessidade que chegarão ali dentro dos conselhos e a gente vai atuar para proporcionar aí uma melhor cidadania, né? Seja para criança, para adolescente e também para o idoso. Muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana. Obrigado, Adalberto. Obrigado, equipe. Um abraço a todos. Bom dia a toda a população.